Muito obrigado, obrigado Flambo, obrigado rapaziada Camaleão, simbora, vamos zé! Valeu, brava aí! Vai! Senhora dos navegantes Me ajude a navegar Me leve a terras distante Mas me dê onda pra voar Vamos lá, rapaziada! Tô indo pra Garopava Vou descendo o Siriu Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do embalo Em tudo eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela Um sonho humano bom, a luz de vera, vamos juntos! Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Pra dançar Nossa aldeia canta Marley E a Jamaica aqui no sul Salve! Nosso céu tem mais estrela Nosso mar é mais azul Nosso mar é mais azul Nosso mar é mais azul Pra dançar Reggae na casa amarela Reggae na casa amarela Opa! Saia, Bebori! Vamos pra Garopava aí, brother! Vamos pra Garopava aí, brother! Vamos todo mundo junto! Todo mundo cantando aí fora aí! Vamos lá! Vai! Tô indo pra Garopava Vou descendo o sírio E o sol, e o sol Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do embalo Vamos nós na aldeia, vamos judô! Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela Um sonho, um ano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Veja, ele vai ensinar Reggae na casa Pape, boi! Não! Saia,OLho! Eva traumat Tem0 Rafari 102 0 Obrigado, Gui. Salve, rapaziada. Valeu. Massa.